Oi, gente! Então, hoje eu venho passando com a receita de um sabão que fica bem firme, sabão de álcool e limão, tá? A partir desse sabão eu vou fazer um sabão líquido tipo Ariel maravilhoso, espero que vocês gostem. Então, para iniciar, aqui na minha panela eu estou acrescentando 400 ml de detergente de limão. Esse detergente é caseiro, mas pode ser o industrial, tá? Pode ser qualquer detergente. E aí eu já vou acrescentar uma barra de sabão de limão glicerinado, tá? Esse aqui é o sabão do mercado de limão. Uma barra de 200 gramas. E aí eu vou levar ao fogo para dissolver o meu detergente com sabão ralado. Mistura bem, aqui ele já começou a dissolver. E aí eu acrescento 3 colheres de açúcar. O açúcar, além dele servir como glicerina, ajudar a proteger a nossa pele, ele também ajuda muito na limpeza, tá? Então, mexe bem para incorporar bem o açúcar e ele dissolver totalmente aqui. Agora eu estou acrescentando 3 colheres de amido de milho, ou maisena, mais conhecido. E aí eu vou mexer bastante para esse amido cozinhar. Se você não quiser utilizar maisena, pode colocar 3 colheres de barrilha, tá bom? O carbonato. E aí é só mexer bastante, até vocês perceberem que o sabão dissolveu totalmente. E que ele já deu aquela boa engrossada, porque o amido já cozinhou, tá? Então, cheguei no ponto aqui, está totalmente dissolvido. Eu acrescento uma tampa de Ajax de limão. Esse Ajax vai perfumar o meu sabão. Se você tiver alguma essência e quiser colocar no lugar do Ajax, pode colocar. Gente, nesse momento meu vídeo travou. E aí eu acrescentei 100 ml de álcool. Se você não quiser colocar, tudo bem, mas eu coloquei e faz toda a diferença, tá? Então, eu retirei o meu sabão do fogo, quando ele estava morno, eu acrescentei 100 ml de álcool, tá? Álcool do mercado mesmo, normal. E aí eu só mexer e colocar na forminha, deixar descansar. Como sempre, eu faço à noite, deixei descansando até o dia seguinte. Aí eu estou mostrando aqui, está completamente soltinho da minha forma e está bem firme. Gente, quanto mais tempo passa, mais firme esse sabão fica. Ele está tão firme que dá para ralar, tá bom? Então, ó, ele ficou super bonito. Ele está bem firme. Rendeu praticamente 1 kg de sabão, ó, uma barra bem grandona, tá? E aí, a partir dessa barra, eu vou fazer algumas receitinhas de sabão de limão, né? Detergente de limão, sabão tipo Ariel maravilhoso. Então, ficou tipo um sabão de álcool mesmo, um sabão glicerinado de álcool e de limão, tá? Então, é isso. Espero que vocês façam, que tenham gostado. Esse sabão ficou bem firme. O poder de limpeza dele está excelente, além da espuma, que está espumando muito, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa a minha voz, eu estou um pouquinho gripada, tá bom? Mas é isso, aguardem que eu volto com receitas utilizando este sabão. Beijos, até os próximos vídeos.